As piores tatuagens da internet, parte 2, tá bom? Parte 2, gente, porque foi um sucesso. Foi um sucesso, né? Sério. Deu até vontade de fazer uma tatuagem ruim? Não. Só pra poder mostrar aqui pra vocês? E dessa vez não fui eu que escolhi as tatuagens, hein? É. Ah, é? Dessa vez foi Suelen, que ela já disse que essas daqui são as piores de todas que nós já vimos. Nunca nem vi. Isso aí você que tá dizendo. Você que disse pra gente. Eu disse são muito ruins. Vamos começar com essa daqui, ó. Faz um leão nas minhas costas. Toma aí seu leão. Fizeram uma depilação no leão. Testa. A primeira vez que eu vejo o leão calmo. Depilaram a testa do leão. Gente, que triste. Acho que até o leão sentiu que ele... Olha só a cara de triste do leão. Tá do sentido. Coitado. É. Precisa fazer procedimentos estéticos. Gente, coitado. Voltar o cabelo. Nunca vai se recuperar dessa tatuagem aqui. Bem, o bom é que ela joga o cabelo dela e fica parecendo realista, né? O bom é que tá nas costas, ela não vai ficar olhando, né? Não. O que que é isso? É uma... Uma cebola. Ah, uma cebola. Suelen, você não sabe o que eu vi. O que que você... Meu Deus. Ah, pronto. O grau de maldade que vocês têm. Você viu uma mexerica. Ué, gente, desculpa. Eu vi uma mexerica no meu, uma cebola. Olha, o objetivo... Ela tá assumindo que o sovaquinho dela cheia mal, né? Mas olha só, todos os sovacos fedem? Não acho. Tem sovaco que fede, tem sovaco... O meu não fede. Não, o meu também não. O seu... Às vezes ele fede. Já fedeu um dia. Já fedeu. Quando você era adolescente, ela tinha um cheirinho estranho. Depois da escola. Depois da escola. Agora, eu nunca fedi. Eu sou fedido. Mentira. Você também fedia suona, hein, velho? Também. Fedou de boca. Eu da escola. Era suor de estudante. Toda adolescente. Era bem fedidinho. Quero fazer uma homenagem pro meu pai. Aqui tá a foto. A tatuagem, gente. Gente. Olha, eu acho que a pior coisa de uma tatuagem é o dente. Gente, você fez um filme de terror, né? O dente, o dente. E o pior é que fica preto e não completa. Cadê a sobrancelha do homem? Mas é que também não tem muito. Aí você vê lá o final da garganta dele, gente. Por quê? E tá torta a garganta dele. Nossa, gente. Por quê, gente? Expectativa. A expectativa já é esquisita. Eu não tô entendendo o que é isso. Mas é a realidade. Olha aquela boca. O que é isso? Calma aí. O que é isso daqui? É um pirulítono. Não, mas qual a parte do corpo é isso? É um umbigo? É boca. Amor, é o rosto. Você não tá entendendo, não? Ah, não. Eu achei que tudo isso era tatuagem. Meu Deus, ele nem entendeu. Amor, é o rosto, é. Ah, tá. Ah, entendi a parte do corpo que isso tá. Calma aí, gente. Aí eu já não sei te dizer. Isso daqui é uma verruga. O que é uma tatuagem? Amor, não, acho que é... Tá bonito. Bem, ali não é o corpo da pessoa. Não é? Do lado é o corpo da pessoa. Aí vem aqui essa expectativa, a realidade. O que parece aquilo ali? Uma porpa? Aqui? É, não, onde tá tatuado o lado. Aqui? Que parte do corpo é essa? Não tá parecendo na bonde? Qual a parte do corpo é isso? Na bonde. É, não. É assim. A pessoa tá segurando a roupa ali pra cima, ó. Gente, mas quem tatuaria isso daqui? É na bonde. Pra quê? Já pensou você tá brincando? Eu não vou falar nada, não. Não. Meu Deus do céu. Mas ficou horroroso, olha a boca. Ficou horroroso. Gente, não tem nada a ver. Meu Deus do céu. Nada a ver. Horrível, horrível. Pavoroso. Faz uma tatuagem da minha filha. Manda a foto da filha. Tatuagem. Nossa, parece daqueles filmes de... Como é que é o nome? Chamado. Samara. É, Samara. Essa daqui é Samara. Agora, isso daqui é um braço, né? Um braço. Nossa, a proporção do rosto. Oi, guys. Meus amigos, começou uma tatuagem 3D. Se você quer uma, me avise. Gente. Isso daqui é uma tatuagem 3D. Gente, eu já acho horroroso. Meu Deus do céu. Tá aparecendo um... Como é que faz isso? Deu um problema ali na pele. Uma alergia. Como é que faz isso, tatuagem 3D? Eu acho que geraram uma alergia ali, porque... É isso? Isso existe? Isso existe? Uma flor, né? Não, a outra era tatuagem com coisa que brilha, né? Ah, hoje eu espero tudo, gente. Existe isso. Olha que coisa horrorosa. Foto, expectativa, gladiador, alguma coisa de Roma. Realidade. A criança desenhou. Do filho de 3 anos. Gente, parece de criança. Gente, o que é isso? A criança tava comendo uma meia. Ou a língua tá arriscada. E que língua é essa? ABC? Não, é uma meia. ABC. Meu Deus, é verdade. ABC, ó, aqui, ó. ABC. É uma meia. Eu não entendi. Não tem como entender. Bem, isso deve fazer sentido pra quem fez, né? E essa, cadê a tatuagem? Ah, tatuagem de chinelo. Mano. Só pra andar de escala. Olha, essa eu faria. Eu adoro andar sem chinelo. Você me adora andar de escala. Eu ando de escala o tempo todo. Agora, aqui deve doer, hein? Uma tatuagem aqui, ó. Sua pele é fina pra caramba. O meu é doço. A pergunta é, fez embaixo também? Não. Era isso que eu queria saber. Faz uma tatuagem do Kratos. Aí vem uma tatuagem do Cleito. A vida é do Cleito. Do Cleitinho aqui, tu. Gente, mas ficou meio desproporcional, né? Gente, eu faria alguma coisa do God of War. Não sei se vocês sabem, mas eu sou fascinado por God of War, tá? Faz essa aí, ó. Tá incrível. Isso é um umbigo? Gente, a expressão da cara dele tá ótima. Tá horrível, gente. Tá horrível. Tem aqui, ó. Faz uma tatuagem do pai e da mãe. Expectativa. Realidade. Gente, eu fiz ela permanente no cabelo aqui. Nossa, Sueli recuperou. Caraca. Quanto tempo que eu não ouço falar em permanente. Minha avó fazia permanente, parecia um pudo. Fica estranho. Ela tinha o cabelo liso. Na época era moda. Deixou o cabelo tudo enrolado. Vai entender isso, gente. Vai ficar com o cachorrinho mesmo. Conceitual, né? Foi conceitual. Não achei ruim. Mas não é bom. É, mas tinha que ter continuado até o final. Tá não acabar o zíper, né? Pra que fazer um zíper nas costas? Não, não achei ruim, não. Você achou ruim? Pra dizer que ele vai tirar a capa. É, eu queria ver a parte da frente, como é que tá. Ou seja, ele é outra pessoa. Nossa, tá filosofando agora? Eu tenho que filosofar, porque você não faz sentido nenhum. Esse daí, gente. Dolinho, que já tá meio virado no Jiraya, né? É o Dolinho da Krakow. Já tomou umas coisas estranhas ali. Dolinho de Chernobyl. Meu Deus. Pediram pro filho desenhar, né? Gente, eu só consigo olhar pro bico do peito. É, eu olhei pro bico do peito. Eu olhei a boca do Batman, porque ele tá parecendo um bicho, né? Que vai comer o bico do peito, exatamente. Por isso que eu olhei pro bico do peito. Aquele peixinho que come as coisas no mar. Gente. Não, ficou bom. Por que eu não pensei em fazer isso na minha derrunguinha? Pois é, tinha uma parecida, né? Olha, eu tirei a minha. Tem um mês, alguma coisa. Podia ter feito tatuagem. Genial. A diferença é que eu não sou a calvo, né? Eu deveria... Mas eu não gosto de basquete também, né? Exatamente. Angelina Jolie. Gente, eu vi Angelina Jolie em Nova York. Gente, mas pura verdade. Cara, eu vi Angelina Jolie andando do nosso lado. Fiquei chocada. A gente tava na rua. A gente tá muito chique, já, gente? A gente tá muito chique, né? Olha o nível. Gente, muito chique. Tava na rua, daqui a pouco a Suelen... Ai, Angelina Jolie. Mentira, Suelen. É sim. É. Ela tava, assim, andando na rua, gente. Era ela. Descompromissada com um grupinho de pessoas. E eu falei assim, não é possível. E era ela, gente. Descobri que ela tava com uma peça na Broadway mesmo. Enfim, é isso. E é isso. Eu vi. Hakuna Matata. Mano, não faz isso com ele, não. Gente, é muito desenho. Olha as pernas do Pumba, Brasil. Olha pro Pumba. Gente, é muito desenho de criança. Pelo menos escreveu certo, né? O Hakuna Matata. Pelo menos. Pelo menos. Aí, essa podia ser sua. Você adora ovos com bacon. Ah, Suelen, mas minha barriga não é assim, não. Olha só. Olha só essa, gente. Minha barriga... Essa barriga... Não, o que é isso? Ah, ficou conceitual, né? Dois olhinhos, nariz e boca. E a língua tava... Ai, meu Deus. Olha só. Deixa eu ficar quieta. Olha que tá sério. Ué, mas conceitual foi. Conceitual foi. Ridículo, mas conceitual. Muito ruim, gente. Ai, Deus. Sério? Erraram até na maquiagem. Olha a maquiagem, como é que ficou. E pra que fazer o nariz? E cadê o desenho do nariz? Cadê o resto do... É, quis fazer só a fisionomia, mas cadê o nariz? Só botaram os buraquinhos. Não tem nariz, é isso. Tá muito ruim. Minhau. 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 E isso aqui nem tá parecendo um gato. Tá parecendo um lêmure. Com esse olho assim. É verdade, tá parecendo um lêmure. Ai, gente. Tanto desenho de gato bonitinho pra botar. Eu tinha vontade de fazer um gatinho. Eu tinha vontade de fazer patinhas, assim. Três gatinhas. Não. Ah, pra quê? Essas tatuagens realistas ultrapassam do... Gente... Gente... Existe gente com pelo assim nas pontas, no braço? Como é que ele deixou esse pelo ficar assim, gente? Não, existe o implante. Passa um creme, passa uns finalizadores, passa uma pranchinha. Gente, eu nunca vi gente com pelo assim no braço. Não. Então, ele só deixou ali, né? Foi crescendo. Pra poder ser a tatuagem 3D. Nossa. E é isso. Essas foram as tatuagens bizarras que a gente encontra na internet. Gente, tem muita coisa. Gostei isso, Ellen. Gostei, gostei. Gostei. Me deu mais vontade de não fazer. Ai, porque o que eu mais gostei, o que eu achei mais bizarro foi o Dolinho do Chernobyl. Dolinho do Chernobyl, muito bom. Aquela ali me deixou um pouco nervoso. Qual que vocês acharam melhor ou pior? Diz aí pra gente. Qual que vocês teriam coragem de fazer? Nenhuma, não. Nenhuma, né, gente? Mas diz aí qual que vocês mais gostaram, tá bom? Melhor ou pior? E é isso, gente. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.